Nós falamos agora há pouco com o prefeito de Barra da Alcântara, Mardonio, que numa medida sensata adiou a comemoração dos 28 anos de emancipação do município por conta dos casos de covid na região vizinha que vem tendo uma alta. Para falar melhor do desempenho que o município vem tendo em relação à saúde, aqui comigo o secretário de saúde Adonai, que vai falar inclusive que o município teve premiação por essa questão, não é isso Adonai? Seja muito bem-vindo. Nós tivemos um bom desempenho no ano de 2021, conseguimos alcançar o primeiro lugar no Vale do Sambito em atenção básica e segundo lugar no Piauí. Não é algo que começou logo, é um trabalho que vem de muitos anos, esse melhoramento e conseguimos. E o município nosso hoje tem muita dificuldade porque nós apenas somos atenção básica, nós não temos um HPP como os nossos municípios vizinhos e por isso dificulta um pouco quando se fala de paciente e por isso o nosso medo do aumento de casos. Porque a gente não pode tratar nenhum caso aqui, né? Se o caso mais grave a gente tem que mandar para fora. Inclusive recente nós temos uma demanda enorme, questão de pessoas sintomáticas, sintomas gripais desde o dia 20 de dezembro até agora, uma demanda excessiva de casos de gripe, febre. Então todos esses pacientes são encaminhados, né? Nossos carros aqui não param, né? Apesar de termos uma frota considerável, visto outros municípios, nossos carros não param. É levando pacientes para Valência, para Picos, Teresina. Então por um desses motivos, né? Por não termos o suporte total, uma decisão junto com o comitê gestor, o prefeito sugeriu, acatou a orientação do comitê que orientava a diar. Porque a gente não está preocupado apenas com a festa. A gente está preocupado com o pós-festa. Será que a gente vai conseguir controlar os casos depois de uma festa de proporção grande, né? Adonai, como foi esse trabalho, então, vendo que o município não tem uma estrutura mínima e ainda assim conseguir ficar em primeiro lugar na região e segundo lugar no Piauí? Esse trabalho é voltado mais à atenção primária, né? Que são as equipes do PSF. Inclusive, quero ressaltar aqui e dar ênfase a todos os profissionais da rede de saúde. Como o Mardoni já citou anteriormente, nós temos profissionais esforçados, porque a saúde, infelizmente, foi o único setor que não parou. Mesmo no pico mesmo da pandemia, nossos profissionais esgotados continuavam, porque não tinha como parar. Muita gente em casa, isolada, e a gente tratando gente, caminhando gente, atendendo gente. Ou seja, a estratégia, na verdade, foi focar na prevenção, como é o que vocês estão fazendo agora. Adiando a festa, porque estão prevenindo vir mais casos. Quando a gente fala de atenção primária, ela é aquela ação que previne alguns problemas futuros. Quando a gente tem uma atenção primária fortalecida, a gente tem problemas evitados. Um agente de saúde, bem capacitado, atendendo a demanda do povo, orientando, né? Porque a maior parte da demanda dos agentes são orientar, prevenir, incentivar as pessoas a obedecer os protocolos e se cuidarem, né? Em geral. Então, todo um conjunto para chegar a um fator comum, né? Nós, graças a Deus, tivemos alguns momentos que tivemos muito caso, como tivemos óbito. Mas, mesmo assim, se nós fossemos mais relaxados, talvez tivesse sido muito pior e os resultados teriam sido bem negativos. Então, eu quero utilizar esse espaço também para elogiar os nossos profissionais, que foram excelentes durante, não só o ano de 2021, mas que desde quando eu conhecia o sistema de saúde Barra da Alcântara, é diferenciado. E meus parabéns para toda a equipe, toda a equipe também do prefeito. E é isso, o meu posicionamento do prefeito também, que é sempre tomar decisões sensatas, mesmo que de imediato tenha uma rejeição, né? Porque algumas pessoas estavam esperando ter comemoração, né? Mas, por algo mais importante, que é a nossa saúde, foi adiado. E quero agradecer o espaço também de estar participando com vocês dessa entrevista, agradecer os telespectadores e toda a equipe da Grande Rede. Um meu abraço e um bom dia. É isso. Ouvimos o secretário de Saúde, Adonai Araújo, com as imagens da Isabela Rodrigues, Carol Salles, para a TV Grande Rede e FM Cidade.